Estreia do Goiás na temporada de 2022. Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, o time Esmeraldino visita o Grêmio Anápolis no estádio Jonas Duarte, às 8h30 da noite. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as prováveis escalações do time Esmeraldino para esse primeiro compromisso do ano, além, claro, dos desfalques, qual que deve ser o elenco titular, por exemplo, do Glauber Ramos, e também falar um pouco sobre o atual campeão, o Grêmio Anápolis, que vem com o elenco diferente para essa temporada de 2022, o que podemos esperar dentro de campo do Verdun. Esse era o principal assunto do vídeo de hoje, irei fazer uma análise técnica e tática também para o time Esmeraldino. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações todos os dias, trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Tivei que começar o vídeo de hoje falando a respeito desse jogão de logo mais, às 8h30 da noite, no estádio Jonas Duarte. Lembrando que terá transmissão da Eleven Sports na internet, gratuito, só você baixar o aplicativo ou assistir mesmo pelo seu próprio celular. Precisa só de um login rápido e fácil também, muito bacana para a gente acompanhar todos os jogos disponíveis deste Campeonato Goiano. E lembrando também que os jogos que terão transmissão da TV Anhanguera, apenas no sábado, 4h20 da tarde, o primeiro já nesse sábado agora, com Goiás e Anápolis. Vou deixar aqui no final do vídeo também um link específico de um vídeo que eu já gravei, falando 100% sobre as transmissões do Campeonato Estadual. Goiás começa a sua trajetória fora de casa, 8h30 da noite, contra a equipe do Grêmio Anápolis, que é o atual campeão. Junto aí o atual, contra o maior campeão da história, Goiás, que vem para esse Goianão de 2022, bem mais preparado do que nas últimas temporadas. Em 2021, o elenco todo alternativo, jogadores que tinham acabado de disputar a Série A do Brasileirão com um rebaixamento. Além disso, em 2020 também aquela bagunça da pandemia parou, quando voltou o Goiás estava no meio do Brasileirão, aí teve que jogar com um time alternativo, acabou sendo eliminado. O Verão, que não vence o Campeonato Goiano desde 2018, faz aí uma força maior para voltar a vencer o torneio estadual. O Goiás, que já tem 38 conquistas na história, vai encarar o Grêmio Anápolis na sua estreia, com um elenco já parecido do que já estávamos acostumados a ver dentro da disputa do Campeonato Brasileiro. Na última Série B, o Goiás conseguiu renovar grande parte dos seus contratos. Entretanto, das novas contratações, tanto o Pedro Raul quanto o Maguinho, eles não foram regularizados ainda, por conta de se tratar de transferências internacionais. Além disso, o Reinaldo ainda está na fase de pré-temporada, já que ele acertou a sua permanência no Verdão depois do início já da preparação em relação aos outros jogadores. A tendência que temos aí no banco de reservas, jogadores como, por exemplo, o Caio Vinícius, que fez a última Série B, mas não será o titular. No meio de campo, a tendência é que seja com o Auremir e o Felipe Bastos. A provável escalação do Goiás é com o Tadeu no gol, na lateral direita com o Dieguinho, os dois zagueiros, o Everson, aquele contratado do Bahia, além do Caetano também, ex-CRB, na lateral esquerda permanecendo o Arthur. Três meio-campistas, primeiro deles com os dois volantes, o Auremir e também o Felipe Bastos, um pouco mais na frente o Elvis. E no ataque, algumas novidades, como por exemplo o Apodi, que na última Série B vinha fazendo mais uma função como lateral direito. Agora o Glauber Ramos quer testar ele como atacante, principalmente na disputa do Campeonato Goiano, jogador mais pelo lado direito do campo. Além disso, centralizado o Nicolas, camisa 9, e do outro lado, pela esquerda do campo, também de velocidade, o Vinícius, que veio do Náutico. É uma equipe já bem mais interessante do que o Goiás começou a disputa dos últimos Campeonatos Goianos. Além disso, tem alguns reforços que podem agregar nesse elenco, como o próprio Maguinho sendo titular na lateral direita. Eu gostaria de ver pelo menos quatro meio-campistas no Goiás, já que temos aí tanto o Caio e o Vinícius, que é muito bom de bola também, às vezes o Elvis fazendo uma função com o Albano, não sei como que o Glauber Ramos pode escalar o time dessa forma, e o Reinaldo entrando dentro da zaga pode dar mais experiência, mas acredito que é uma chance importante que o Everson merece nessa disputa do Campeonato Goiano, para a gente entender como que joga o jogador, já que ele veio do Bahia, muito pouco conhecido, acho que é uma oportunidade interessante para ele também. E o Arthur na lateral esquerda, não gosto muito dele, acho que o Hugo consegue fazer uma função um pouco mais interessante, mas vai que ele consegue recuperar sua confiança também, nos últimos jogos da Série B mostrou até que um bom futebol, quem sabe aí no Goianão mostrando, porque deve ficar para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Arthur que só tem contrato até o final do Campeonato Estadual. Quero saber sua opinião a respeito dessa primeira escalação do Goiás nessa temporada de 2022, quais alterações você faria, se você gosta dessa função com dois volantes, além, claro, da volta do Dieguinho para a lateral direita, e o Apodi, que era lateral de origem, irá começar o Campeonato Goiano fazendo essa função como ponta direita. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo lado do Gremanápolis, a equipe se desfez de grande parte do elenco de 2021, que foi o campeão goiano. O Gremanápolis, como todos sabem, tem em parceria com vários empresários, tanto portugueses, quanto que tem boas relações com o futebol de Portugal, e tem essa tendência de levar praticamente todo o time para o futebol português, principalmente os jogadores que fizeram boas campanhas em 2021, a maior conquista da história do Gremanápolis. Então era natural esse intercâmbio dos jogadores agora para o futebol português, principalmente no Paço de Ferreira, Vitória de Guimarães, enfim, tem parcerias muito fortes lá em Portugal. Então o elenco se desfez em grande parte, mas ainda assim manteve um plantel interessante para a disputa do estadual. Não chega muito forte em comparação com as últimas disputas, mas pode sim dar um trabalho nessa competição. O técnico deles é o William da Matia, de 38 anos de idade, e tem como principal destaque o volante Éder Monteiro, emprestado pelo Vila Nova. A provável escalação do Gremanápolis deverá ser composta com o goleiro Sérgio, na lateral esquerda, perdão, na lateral direita com o Patrick Navarro, os dois zagueiros o Ronivan e o Cauã, além do Renner Souza pelo lado esquerdo. Os meios campistas com o Matheus Suba, o Lucas Gabriel e o Rodrigo Souza, na frente o Fabrício, Matheus Martins e finalizando o time com o Jair. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais os jogadores dos outros adversários. É bom o Goiás também ficar atento, surgindo uma jovem promessa, algum jogador também atuando muito bem, por que não buscar esses atletas nas equipes aqui do interior do estado. O Goiás que faz sua estreia no Jonas Duarte, que inclusive ontem já teve uma outra partida, na terça-feira às 8h30, o Anápolis ganhou de 2x0 do Goianésia, no estado de Jonas Duarte também faz parte do grupo do time Esmeraldi, no Anápolis assumindo, nesse momento, a primeira colocação. Lembrando que será o próximo adversário também do Goiás, no sábado, na Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Agora falando um pouco do histórico das duas equipes, o Goiás e o Grêmio Anápolis, eles têm duas divisões de histórico, porque o Grêmio Anápolis, antes de se mudar para a cidade de Anápolis, ele estava sediado em Inhumas e o nome dele era Grêmio Inhumense, nos anos de 2003 e também 2004. Se a gente for considerar todos os jogos, tanto do Grêmio Anápolis quanto a equipe que era o próprio Grêmio, mas lá de Inhumas, contra o time Esmeraldino, são no total 21 partidas, com duas vitórias do Grêmio Anápolis, além de 17 vitórias do time Esmeraldino e dois empates, uma grande vantagem pelo Verdun. Se a gente olhar apenas quando o Grêmio Anápolis se tornou com esse nome, e também mudando para a cidade do interior do estado, foram 16 jogos no total, com 15 vitórias do Goiás e apenas um empate. Desde que fixou para Anápolis em 2006, o Goiás praticamente só venceu a equipe do Grêmio. E assim, é um time que sempre tem bons elencos. Quando começou suas primeiras disputas lá no Goiânon, 2013, 2014, aí sim brigava mais contra o rebaixamento, mas a partir de 2019, 2020, era um time muito interessante. O Goiás acabou que não cruzou com eles na última temporada de 2021. A última, se eu não me engano, foi só lá em 2019, aquele gol do Brenner na Serrinha, acho que o Goiás ganhou de 2x1 aquele jogo. E também lá no Jonas Duarte, o time Esmeraldino venceu por 1x0. Então, é um time que vem dando trabalho para o Goiás, nem tanto assim, ter um histórico muito favorável, mas é importante entrar em campo atento com esse rival, que é o atual campeão do Campeonato Goiano. Quero saber sua opinião a respeito da escalação do Goiás, sobre essa avaliação também do Grêmio Anápolis. E se você vai no Jonas Duarte nessa noite, lembrando que já tem mais ou menos uns 5, 6 ônibus fechados, só de torcedores do Goiás, para apoiar o time Esmeraldino nessa estreia do Campeonato Goiano. Até mesmo surgiram alguns rumores que o Goiás poderia começar o estadual utilizando os jogadores da Copa São Paulo. Era sim uma tendência da diretoria Esmeraldino. Entretanto, após as campanhas pífias na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a diretoria resolveu adotar um outro método. Atletas pouco utilizados na última Série B devem sim ganhar espaço, mas a princípio, já nessa primeira rodada, jogadores principais da última Série B fazem a sua estreia. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros Esmeraldinos, valeu galera!